Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu subo aqui essa tribuna para me somar ao deputado Luiz Paulo e render também as homenagens ao vice-prefeito da cidade do Rio de Janeiro, engenheiro Macdóvel, que faleceu na noite de ontem. Senhoras e senhores deputados, eu tive a oportunidade de conhecer o engenheiro Fernando Macdóvel durante o período que exercia a função de secretário municipal de transportes aqui da capital, da cidade do Rio de Janeiro e posteriormente também secretário de Estado de Transporte. Fernando Macdóvel, sem dúvida nenhuma, era uma referência acadêmica nessa área, um pensador, um executivo com passagens no metropolitano do Rio de Janeiro e sempre uma referência ouvida por diversos especialistas e também por políticos quando o assunto era o transporte. Senhor presidente, eu tive diversas reuniões, participei de conselho, debates com o engenheiro Fernando Macdóvel, nem sempre concordei com suas ideias, mas sempre respeitei a solidez dos seus interesses e a certeza que eu sempre tive de que as suas posições tinham estudo técnico seu próprio e também visavam, na opinião dele, o que era melhor para o sistema de transporte público da cidade do Rio de Janeiro. Perde Fernando Macdóvel, a cidade do Rio de Janeiro perde um grande carioca e uma pessoa que durante grande parte da sua vida se dedicou à academia e também a pensar o transporte em nossa cidade. Senhor presidente, a cidade do Rio de Janeiro hoje, enfim, está entristecida pela morte do seu vice-prefeito, mas a cidade do Rio de Janeiro hoje também está estupefata pela guerra pública de dois dos seus principais secretários. O secretário de Educação do município do Rio de Janeiro pediu demissão publicamente através das redes sociais, atacando diretamente o chefe da Casa Civil da Prefeitura do Rio, dizendo que ele, na verdade, por suas ações, estavam impedindo que a Secretaria de Educação do município levasse adiante os seus projetos e estava deliberadamente prejudicando a educação na cidade do Rio de Janeiro. Em seguida, vem a público também pelas redes sociais o chefe da Casa Civil, o vereador Paulo Messina, para rebater o secretário de Educação, que, aliás, menos de 24 horas depois de pedir demissão, despede demissão, volta a decidir ficar na Secretaria de Transportes e é alvo de críticas severas e contundentes por parte do chefe da Casa Civil, que deveria ser, pelo menos na teoria, um coordenador das secretarias. Esse tiroteio público, no mais alto escalão da cidade do Rio de Janeiro, não se tem notícia. É inacreditável o que se passa hoje na alta administração de nossa cidade. E esse descalabro, esse destempero, esse bate-cabeça, que se reflete negativamente no dia a dia do nosso cidadão, só tem um único culpado, o prefeito municipal da cidade do Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella. Infelizmente, senhoras e senhores deputados, cariocas que estão hoje nos acompanhando pela TV Alerj, a cidade do Rio de Janeiro está à deriva, está desgovernada. Não existe um chefe no exercício do Poder Executivo Municipal. E a resultante dessa ausência de coordenação na Prefeitura do Rio é sentida e transmitida todos os dias nas dificuldades que tem a nossa população de obter os mais simples dos serviços públicos. A cidade do Rio de Janeiro não tem conservação e manutenção. Quem roda pela nossa cidade nota e vê e atesta o desmantelamento da estrutura de conservação do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro está com a sua área de saúde jogadas às traças. Clínicas da família que não funcionam, hospitais municipais sem medicamentos, sem condições de atender e todas as promessas feitas pelo prefeito de colocar as pessoas em primeiro lugar, descumpridas uma atrás das outras. A área de educação, chave para o futuro do Rio de Janeiro, então nem se fala. Quando o titular da pasta vem a público pedir demissão publicamente, atacando o seu superior imediato ou o coordenador do Executivo, que é o secretário-chefe da Casa Civil, se mostra uma total descoordenação. E se comprova na prática, na prática, a ausência do prefeito do Rio de Janeiro. Como pode um chefe do Poder Executivo assistir a tamanho descoordenação e ataque ao seu próprio governo de maneira absolutamente passiva e inerte? Nesse episódio, ninguém tem razão. Estão todos errados. Está errado o secretário de Educação, que pela responsabilidade que tem pedir demissão de fórmula pública, expondo mazelas do governo. Está errado o chefe da Casa Civil de responder na mesma moeda, jogando na lama o nome do Poder Executivo Municipal. E está mais errado ainda o chefe do Poder Executivo, o prefeito Marcelo Crivella, por não ter demitido imediatamente esses dois subordinados. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, que absurdo o que se passa hoje na cidade do Rio de Janeiro. A máquina pública, a melhor máquina pública municipal do Brasil, está esfacelada. A melhor máquina pública, com os melhores servidores, está desgovernada. Hoje não existe mais motivação, não existe mais direção, não existe mais sentimento de dever, nem hierarquia dentro da Prefeitura do Rio. O cidadão carioca, que votou e elegeu o prefeito Marcelo Crivella, e eu, que votei no prefeito Marcelo Crivella no segundo turno, certamente está absolutamente desencantado com o resultado de sua administração. Eu, com sinceridade, senhoras e senhores, nunca poderia imaginar que a Prefeitura do Rio de Janeiro pudesse viver uma situação tão lamentável, tão lamentável em todos os aspectos, desde a empresa nossa pública de referência, que é a Conlurbe, que foi ocupada por aventureiros, e ocupada politicamente, destruída orçamentariamente, hoje sem condições de prestar um serviço público de qualidade, até a mais alta administração municipal. Senhor Presidente, eu não vejo como a nossa cidade possa sobreviver, mais quase dois anos e meio nessa total anarquia que nós vivemos hoje no Rio. Acho, senhoras e senhores deputados, que está na hora dos vereadores do Rio de Janeiro analisarem com profundidade essa situação, verificarem se existe capacidade de governo na atual Prefeitura do Rio de Janeiro, se o Prefeito do Rio de Janeiro tem condições de levar adiante essa administração. Os seus atos, ainda mais agora, numa insubordinação inaceitável, que ele recebe com passividade e sem resposta, deixem esse ponto de interrogação. Cabe aos vereadores do Rio de Janeiro um questionamento firme, as intenções e a capacidade de governo do Prefeito Marcelo Crivella. A nossa população está sofrendo, os nossos servidores públicos desmotivados, as promessas feitas não cumpridas. Está na hora de nós começarmos a analisar a possibilidade de permanência no governo do Prefeito Marcelo Crivella por mais dois anos e meio. Por isso, senhor Presidente, ao encerrar, na lota lamentável, demonstrando aqui o meu pesar, pelo falecimento do Vice-Prefeito Fernando MacDowell, abraçando os seus familiares e amigos, ressaltando o seu papel de homem público e de planejador dos transportes. Também deixo, nesse momento de pesar, uma dúvida, uma pergunta aos vereadores do Rio de Janeiro. Terá Marcelo Crivella condições de seguir governando a nossa cidade nesse descalabro que se mostra? Será que esse Prefeito, que não demite dois secretários insubordinados, que brigam em público, que jogam na lama o bom nome da Prefeitura, que humilham aqueles que deveriam estar sendo servidos, que é o povo do Rio de Janeiro, num descalabro total, sem ação nenhuma? Essa pergunta eu deixo dessa tribuna aos vereadores da nossa cidade e digo, Sr. Presidente, estarei aqui acompanhando e cumprindo o meu dever de representante da cidade do Rio de Janeiro nesse Parlamento, acompanhando o desfecho desse governo e cobrando postura e posições ao Prefeito do Rio. Prefeito Crivella, demita imediatamente esses dois secretários, reestabeleça autoridade na Prefeitura, faça a máquina rodar, coloque os serviços na rua. É isso que a população do Rio de Janeiro espera e é isso que eu cobro a você dessa tribuna. Muito obrigado, Sr. Presidente.